Não que esses sejam, nunca preocupou em saber se eu estava vivo. Isso é um absurdo. Receber uma mensagem de lá de dentro, muito grave, falando que eu tinha aposentado, falando assim, ó, vocês aposentaram o Dedé lá de dentro. Coisas muito, muito decepcionantes, assim, tristes. Ainda não tive essa oportunidade de estar falando isso, estou falando aqui a primeira vez com vocês, por estar me dando essa liberdade, oportunidade com perguntas boas, mas foi muito isso. Isso não só chateou a mim, mas, pô, atingiu a maior galera da minha família. E, pô, num período mais difícil da minha carreira, me deixar como um zé ninguém lá no Rio, sozinho no meu apartamento, nem ligação, nem nada. Eu arquei todo o custo da minha cirurgia de osteotomia. Não teve um pingo de consideração dessa diretoria, departamento médico.